Saiu o novo trailer de Kingdom Hearts 3! Eita! Pô! Bom, e o trailer de Kingdom Hearts 3 foi definitivamente o mais broxante até hoje. Não há discussão nisso. Mas isso não quer dizer que a gente não pode pegar algumas informações, estrelas. Vamos discutir um pouquinho. Bom, primeiramente, do que se trata? Lembra que no Kingdom Hearts 2 a gente teve esse mundo clássico do... Como é que chamava? Steamboat Willie, eu acho. Enfim, aquele mundo lá age de uma forma completamente diferente desse mundo aqui. Mas que a temática seja bem parecida, que é o Mickey clássico e tudo mais, ali não só tem o Steamboat, na verdade tem um compilado de coisas. E eles, obviamente, como vocês perceberam, estão em forma de minigame e não de um mundo normal igual a gente tá. Então no trailer lá o Sora pegou aquele switch dele... Pera, o Sora pegou um switch? Esquece isso aí. E começou a jogar esses minigames. Então não é nem como se o Sora fosse pra um mundo ali, né? Na verdade é que ele é só um jogo. O próprio personagem de Sora, ele tá do lado de fora do mundo jogando essa parada. A gente sabe até aqui agora que vão ter 20 minigames disponíveis nesse switch. Vamos chamar de switch. E... Um contexto, né? Esse trailer foi mostrado num evento do Kingdom Hearts Union Cross. Que escreve X, mas fala Cross. Espero que acaba com a gente esse nome. E por isso, né? Tem uma relevância esse trailer ainda mais nesse parâmetro. Já que alguns desses minigames vão estar disponíveis pra gente jogar no Union Cross. Pra quem não sabe, Union Cross é um jogo de Kingdom Hearts que tem pra mobile. Né? Ele tá disponível pra você baixar aí pra iOS, pra Android. Vocês sabem que o meu sentimento com mobile não fecha com mobile. Pode ser Kingdom Hearts, pode ser Final Fantasy, pode ser o que for. Não fecha, eu detesto o jogo de celular. Mas quem quiser jogar, existe possibilidade. E por que eu tô falando isso? Por que eu tô anunciando esse jogo? Por quê? Que além disso tudo, além desse trailer que foi mostrado aqui. Meu caro amigo Tetsu Nomura falou pra mim que 300 nomes de jogadores do Union Cross vão estar de alguma forma no Kingdom Hearts 3. Tá acontecendo um evento agora no Union Cross. E vão ser três categorias que você vai ter que fazer durante esse evento. que é login days, são loga todo dia, fazer pontos altos nos desafios e também ganhar medalhas do Tumugle. Eu não sei o que é porque eu não jogo jogo mobile, eu já falei isso com vocês, eu não jogo esse negócio. Então eu não sei se dá tempo ainda de quem nunca jogou o Union Cross, né? Se é um desses 300 ou se alguém já tá high level, vai ter mais chance do que é nós. Mas voltando pro trailer, vamos lá, vamos voltar. Aquele trailer, cara, pra mim, ele tem um significado muito, muito maior do que meramente um trailer. Por mais broxante que ele tenha sido, ele pode significar uma coisa muito, muito importante, cara. Se vocês sabem, vocês sabem muito bem. O mundo que não deve ser nomeado, que era o mundo de minigames nos outros dois Kingdom Hearts da série principal. Fico até tremendo, arrepiado só de pensar nesse mundo, cara. É uma tremedeira. O mundo do Pooh. O mundo do Pooh. Era aquele mundo onde focava os minigames do Kingdom Hearts. Se vocês viram meu vídeo falando de mundos que eu desejo com toda a força da galáxia, que eu não quero que voltem, vocês sabem que eu detesto aquele mundo. E eu vi nos comentários que eu não estou sozinho. Se a gente tem agora um novo mundo de minigames, com 20 minigames, eu acho improvável que a Square bote o mundo do Pooh mais uma vez, servindo como essa forma de um mundo que tem história em minigames. Então, pra mim, isso foi fenomenal. Porque se esse mundo, esse trailer, se esse trailer broxante significar que não vai ter mais o mundo do Pooh, pra mim, vai ser o melhor trailer do mundo. Ele passou de broxante para a melhor coisa da galáxia. E eu acho que isso é muito possível. Bom, olhando um pouco pra Twilight Town, né? Vamos olhar um pouco o cenário, como é que a gente está aqui. A gente vê rapidamente o Sora junto com seus três amigos de Twilight Town. E a gente pode perceber que o design deles está um pouquinho diferente. as roupas deles estão diferentes. Então, todo personagem está com uma forma mais refrescada, por assim dizer. Bom, fora isso, a gente pode ver um pouquinho do ambiente de Twilight Town. A gente vê essa parte, provavelmente, deve ser aquela parte central onde fica lojinhas e tudo mais. Que, como é o caso, já que a gente tem visto no Kingdom Hearts 3, está muito mais... parecendo uma cidade de verdade do que realmente a gente tinha no Kingdom Hearts 2. que era um lugar vazio, não tinha nada. Aqui, inclusive, eles botaram uma arvorezinha para dar uma ambiência melhor. Além disso, a gente vê NPCs ao fundo. A gente vê habitantes de Twilight Town servindo quase parecido com o da cidade do Enrolados, que a gente viu que também tem bastante NPCs. Além disso, lá no fundo, a gente também vê um estabelecimento que não era encontrado no Kingdom Hearts 2. Parece ser um hotel, né? Pelo que a aparência dita pra gente. No mais, as trailers nessas fases fora dos minigames é bem curtinho pra gente ter mais alguma informação. Acho que isso é tudo que a gente pôde captar dessa parte. Bom, gente, é isso. No mais, vou ficando por aqui. Me diz o que vocês acharam desse trailer e do anúncio do Union Cross por ser importante. Ah, é? Vai ter um evento aqui. Esse evento parece que ele liga no Kingdom Hearts 3, pelo que o Tets me falou aqui. Então, assim, é mais uma coisa chata, porque a gente vai ter que, pelo menos, pegar um pedaço do Union Cross pra entender a história completa ali, né? Fazer aquele fechado, completo, né? Mas o Kingdom Hearts adora fazer isso. Botar uns negócios nada a ver, uma plataforma nada a ver, né? Vídeo, Unchained, que tem total importância, né, cara? Então, ou a gente pega o jogo só pra saber aquela história, ou a gente tem que ir através de compilados e entender, né, cara? Mas, de qualquer forma, fecha comigo aqui no canal, se inscreve aí, porque vai rolar, começa, antes do Kingdom Hearts 3 sair, a gente vai fazer uma história muito completa. Sei que já existem canais que fazem aqui, mas fecha comigo que vai estar completinha, rapaz. Vocês não vão se arrepender. Conta comigo. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele likezinho pra me dar uma moralzinha. E, no mais, eu tô ficando por aqui. Cai trazendo pra vocês mais um vídeo. Valeu, um abraço e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho